É pessoal, é difícil, difícil, difícil engolir, é difícil falar, é horrível imaginar, você consegue imaginar pessoas que estavam ali manifestando e de repente se vêem condenadas a 17 anos de prisão, 17 anos. Às vezes é o cara do Uber que pegou o Uber para ir lá, essa história aí, pegou um Uber para ir lá numa manifestação e será usado como pódio expiatório, como exemplo no caso, olha, se vocês brasileiros fizerem isso, vocês também correm o mesmo risco desse cara aqui. Ele não fez nada, é mais ou menos isso, ele não fez nada e vocês viram, ele não fez nada e mesmo assim, olha o que ele está pagando aqui, é o famoso acto, né? Isso, gera medo. Não tem como, não. Toda a população brasileira está com medo, com medo. Quando você viu isso? A população brasileira tem medo de ir às ruas, fazer algum tipo de manifestação, gente. É onde a gente chegou. É inacreditável saber que pessoas vão pagar por algo que não tem sentido. Sinceramente, não tem sentido, gente. Não faz sentido pessoas pegarem tanto tempo de prisão por esse tipo de coisa. Não faz sentido, entendeu? Não faz sentido, é inexplicável, inexplicável, é inacreditável saber que estão soltando bandidos e prendendo pessoas que fizeram vandalismo. Vandalismo, gente, se chega aqui e joga uma pedra, é errado, tá? Joga uma pedra na casa de alguém, quebra a vidraça de alguém. Aí, essa pessoa pega 17 anos por isso. Se uma pessoa pega 17 anos por isso, quem dirá o cara que rouba? O político que rouba. Imagina quantos anos deveria pegar. Só que é ao contrário. Eles são soltos. E esse tipo de pessoa é preso. Só tem uma coisa, né? Quem planta limão não vai colher ovo.